O M é noite e onze, mentiroso, malandro e sapeque No lugar onde posa bugio, lobisomem se manda lacria Paga a mão e apaga o canjeiro E só chega mais tarde do dia Abre a gaita, gaita O bugio quando vai no churrasco, faz fiasco criando amoroso Sapateia e vira o prato, vem prato, lironca, vem grosso Puxa-se, fica e se volta, mas não solta seu beijo no osso O bugio quando vai no churrasco, faz fiasco criando amoroso No lugar onde posa bugio, lobisomem se manda lacria Paga a mão e apaga o canjeiro E só chega mais tarde do dia Oh, seu... Paga o canjeiro Paga o canjeiro Paga a mão e apaga o canjeiro Paga o canjeiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.